Olá, como estão vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre as doenças transmitidas pelos parasitos. A gente sabe que existem várias espécies aí que acometem diversas espécies animais e tem-se aí o ser humano sendo hospedeiro definitivo ou sendo hospedeiro intermediário ou até mesmo acidental, né? Então, nisso daí, o que acontece? A gente pode ter situações em que os danos vão ser menores, moderados, podendo causar alguns incômodos, alguns agravos à saúde que não vão implicar a risco de morte, mas em outras situações, dependendo do parasita e da situação onde esse parasita, por exemplo, vai se alocar, etc. Então, pode ter aí um risco do indivíduo vir a óbito ou ter agravos maiores para a sua saúde. Em algumas situações, para o controle desses parasitos, é necessário a inspeção sanitária, então o papel do médico veterinário, desculpa aí, viu gente? É importante nos abatedouros a inspeção tanto antes quanto pós-mortem e, obviamente, aí o saneamento básico, né, que o marcador é importante para a saúde, né, da população em relação ao controle desses parasitos. Então, hoje, a gente vai começar a comentar sobre o complexo tenias e cercose, acho que é um dos parasitas aí mais conhecidos, né, por todos nós, em que a gente ouve falar desde de criança até por conta do cuidado, né, do consumo, né, de carne bem cozida e por aí vai. Então, estamos vendo aqui abaixo, né, o formato do parasita adulto, né, que tem essas duas espécies aí que são as mais comuns, né, no nosso país, que é a tênia sólion e a tênia saginata, sendo que a tênia sólion, né, o ser humano é o hospedeiro definitivo ao ingerir a larva, né, no caso aí, esses cercos celulose, vai desenvolver a tênese, né, relacionada a suínos. Já a tênia saginata, né, relacionada à espécie bovina e o ser humano consumindo, a larva, né, esses cercos móveis, vai desenvolver aí a tênia saginata no seu organismo, né, que aí o povo, né, a gente conhece como solitária, né, por causa do tamanho do parasita, né, tem vários metros, podendo chegar a vários metros aí de extensão no hospedeiro definitivo, que no caso é o ser humano, no intestino delgado, né, dos seres humanos. Então, com a ingestão do ovo, é que vai se desenvolver a cicercose, seja a cicercose, no caso aí, dos bovinos, pela ingestão dos ovos da tênia saginata, ou a tênia sólion, que vai causar a cicercose nos suínos, e a grande preocupação aí é a cicercose nos seres humanos. Então, a gente só relembrando a questão do ciclo, né, do parasita, para justamente a gente fazer essa diferenciação dentro do complexo tênia cicercose, né, então, vamos aqui, começar do início, vamos dizer assim, onde está o número 1. Então, as proglótides que vão ser liberadas aí pelos parasitas adultos, né, no intestino dos seres humanos, né, nesse caso, sendo então ingeridos, né, pelas espécies aí, os hospedeiros intermediários, né, os bovinos e os suínos, e aí esses ovos, eclodindo o intestino, vai ocorrer o que? O desenvolvimento do ciste cerco, que é a forma larvar desses parasitas. E aí, o ser humano, e aí o ser humano, ao ingerir a larva, né, que é o ciste cerco, vai desenvolver as formas adultas no seu intestino, e aí o ciclo, né, continua. Vocês observem aqui que para o ser humano desenvolver a ciste cercose, ele tem que ingerir o que, gente? Os ovos. E isso vai ocorrer, vamos dizer assim, de forma acidental, de alguma maneira, né, alguém que não lavou as mãos adequadamente, ou, por exemplo, bebeu água que estivesse contendo ovos, aquilo que a gente falou da questão do saneamento básico, ou, por exemplo, consumiu vegetais, né, que foram cultivados ou lavados, né, com água contendo ovos. Então, é aquela situação, né, o mesmo indivíduo, ele não consumindo carne, ele pode vir a desenvolver as ciste cercose. Então, lembre-se, para desenvolver a teníase, que é a forma adulta do parasita, a gente tem que fazer o quê? A gente não, né, porque a gente não vai fazer isso, né, mas teria que ocorrer o quê? A ingestão da dor, melhor dizendo, do ciste cerco, né, que é a forma da larva da teníase, certo, gente? Então, em relação aos sintomas, né, a teníase, geralmente, ela vai ser assintomática, claro que se for um parasita muito grande, muito bem desenvolvido, aí vai causar, né, as dores abdominais, náuseas e, com isso, a perda de peso, lembra, né, que ele vai competir aí pelos, vamos dizer assim, pelos alimentos, né, pela absorção de vitaminas no seu intestino, então, você pode realmente vir a enfraquecer, poder, podendo ter diarreia ou constipação. No caso da cistercose, que em seres humanos pode chegar a uma coisa mais grave, que é a chamada neurocistercose, então, por isso, levando a casos de convulsão, distúrbios de comportamento, distúrbios visuais, né, dores de cabeça, náusea, tudo dependendo do local onde o ciste cerco vai se desenvolver. E, obviamente, se for na pele, na musculatura, né, não vão causar sintomas tão graves quanto da neurocistercose. Então, tem gente que pode chegar, realmente, a ter perda, né, de divisão ou coisas ainda mais graves, né, ocorrendo com o crescimento da larva e, né, das tênias no cérebro dos seres humanos. Tanto é que, para suínos, gente, é importante, então, isso é tão importante que é obrigatório a inspeção do cérebro dos suínos quando esse, né, vai ser consumido, né, vai ser comercializado aí para o mercado. Então, se faz, né, obrigatório, além das inspeções nas outras regiões aí das carcaças suínas. O diagnóstico, né, da tênese, né, da fase adulta, pode ser clínico, né, então, no caso do ser humano, apresentando todos aqueles sintomas que a gente comentou e, obviamente, vai se fazer a conexão, como a gente falou, essas questões de saneamento básico, o que foi consumido, como foi consumido e, obviamente, a confirmação aí, né, com as análises, né, das fezes, então, observação de ovos, das proglótides, certo, dos parasitas. No caso aí de neurocistocose, a gente tem exame aí, né, de detecção de anticorpos no soro ou no líquido céfalo raquidiano, né, e aí fazendo análises sorológicas, como elise, imunofluorescência, fixação de complemento, exames de imagem, como tomografia computadorizada, ressonância magnética. O raio-x também pode ser utilizado, por exemplo, quando se quer confirmar ciscercose na pele, né, em algumas outras regiões que não necessariamente só o cérebro, por exemplo. Então, são situações, né, que o cicerco pode se desenvolver além da neurocicercose. Mas lembrando que a neurocicercose, ela é muito grave, né, inclusive eu não tô falando aqui de questões estatísticas e tal, mas há uma grande relação em alguns locais com doenças mentais relacionada à neurocicercose, isso tudo por conta de consumo de, né, alimentos contaminados por ovos, né, das tênis. E aí, justamente, quando se fala no controle, prevenção, são algumas coisas aí que a gente já deveria ter no dia a dia, como saneamento básico, né, a gente tem uma água potável pra consumir, pra lavar os nossos alimentos, né, pra cozinhar os nossos alimentos. Então, a questão da carne inspecionada, veja um exemplo aí abaixo, tá vendo, gente, um coração com vários ciscicercos. Isso aí é um local que faz a inspeção de carne e observou a presença aí dos cistos, né, que muitos já conhecem aí como canjiquinha, não é mesmo? E aí, acaba com, por exemplo, quando não se consome carne de uma origem conhecida, você pode ingerir um ciscicerco e desenvolver a tênia. Aí, alguém pode pensar, ah, mas isso não teria tanto problema, já que o parasita adulto não causa tantos problemas. Mas, o que a gente tem que lembrar, que a manutenção do parasita, vamos dizer assim, no nosso meio, acaba provocando que alguém lá na frente possa, né, acabar consumindo os ovos e aí desenvolver ciscercose ou, ainda mais grave, a neuroxiscercose. Então, lembrar de cozinhar bem os alimentos, fazer a higiene adequada dos vegetais, lavando lá, por exemplo, alface folha por folha, né, todos aqueles que forem consumidos cruz, tendo esse cuidado porque, por exemplo, né, quando a gente fala em água sanitária, é mais pra eliminação de micro-organismos. Já os parasitas é um processo físico mesmo. Então, não adianta só pegar aquele ramo lá de alface e enfiar aquilo tudo na água, com água sanitária. Isso não vai resolver, você tem que lavar folha por folha, até a posição da folha interfere nisso, né. Então, também consumir produtos de origem conhecida, seja tanto produto de origem animal, quanto produto de origem vegetal, sair do banheiro, lavar as mãos, né, com água e salmão, de forma adequada. Tá, gente? O hábito de lavar as mãos não é só por conta do que a gente tá passando na atualidade aí com a pandemia, não, tá? É uma coisa que deve sempre fazer parte da nossa vida, porque previne uma série de doenças. Os hábitos, né, de higienes corriqueiros, né, eles são muito realmente importantes pra nos manter saudáveis, né. Então, só lembrando desses aspectos em relação ao complexo tênis e estercose, que é uma doença que já poderia ser evitada no nosso meio há muito tempo, mas a gente ainda consegue encontrar, infelizmente, o parasita e isso em carne inspecionada. Imagine se você consumir o que não é inspecionado. E o pior ainda é consumir carne que não é inspecionada sem fazer o tratamento térmico adequado. Então, com isso, você vai desenvolver a teníase e manter, né, o ciclo do parasita aí no ambiente. Vamos pensar em saúde única, né, porque um animal, ao consumir, né, ter contato com as nossas fezes, seja por água contaminada ou as fezes diretamente, porque o esgoto tá sendo lançado no ambiente, vai consumir os ovos e desenvolver, né, se estercose ou pior ainda, pode ser um outro ser humano. Então, todos esses cuidados de higiene básicos, né, de higiene são importantes, certo? Então, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. E os próximos vídeos a gente vai comentar sobre alguns outros parasitas, não com a intenção de falar de parasitologia nem nada disso, gente. É só pra lembrar que são, né, os parasitos também aí relacionados à questão de doenças transmitidas por alimentos, não só as bactérias, né, que são os principais. A gente na semana passada falou de primos, vírus, né, vírus. E a intenção é falar um pouco sobre outros tipos, né, de organismos que também causam doenças transmitidas por alimentos, não só organismos, mas também outras causas que a gente vai comentar mais à frente. Então, novamente, muito obrigada. Até a próxima.